A Prefeitura do município de Rolim de Moura começou nesta semana a limpeza dos canais e garapés que cortam a cidade. A Secretaria de Obras informou que esse trabalho será iniciado pela parte mais baixa da cidade. Devido ao acúmulo de lixos e também a vegetação que cresce na barragem dos canais, a limpeza é necessária para que não ocorra enchente na mesma. Vamos agora até os órgãos responsáveis para saber como que serão as ações para esse período chuvoso no município de Rolim de Moura. A equipe da Secretaria de Obras iniciou a limpeza dos igarapés aqui, dos córregos que cortam o município de Rolim de Moura para justamente nesse período chuvoso minimizar a possibilidade das enchentes que afetam todo o município, e principalmente algumas residências que acabam ficando nesse período alagadas. Então a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, está fazendo esse trabalho, vai fazer, na grande maioria dos igarapés, a limpeza desses matos, enfim, lixo que acabam entrando nos igarapés. E aí a Secretaria vai fazer essa limpeza durante esses próximos dias. Essa semana se iniciou com a escavadeira hidráulica, a PC, e na próxima semana o secretário já afirmou que vai colocar reto escavadeira também para trabalhar junto com a escavadeira hidráulica. E aí E aí E aí E aí